Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Nós somos Paulo e Lucy, dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. E queremos te convidar a fazer parte desta jornada incrível. Juntos exploraremos os lugares mais deslumbrantes e exóticos do nosso planeta. E tu foste escolhido para ser nosso convidado VIP nesta aventura. Tratou ali, alí, lã, sim. Vamos ver. Vamos ver a quente e uma farinha. Um minuto, ok. Um minuto. Este é o menu turístico. Menu turístico de carne. É assim, menu turístico de carne. Tu pagas 13 euros e tens o primeiro, o segundo e uma coisa. Pronto, primeiro prato, podes escolher uma coisa destas. O segundo prato é isto e depois tens isto como um mentano, como um mento, salada, salada ou badata frita, isto é 3€, depois tem outro, tem mais pratozinha, depois é o prato de marisco, alguma coisa, isto é 16, mas vê o que é que é as coisas, isto é peixe, é peixe, não é de peixe, mas é nutricionista de peixe, depois tens aqui outro pratozinha, depois a partir daí é coisa, é se queres massa, se queres o que é que queres, tem aqui várias coisas, se queres peixe, tem várias, eu não sei o que é isto, pronto, então vamos lá traduzir para a Lúcia o que é que é aquilo, vai, vai com 3€, parguete, com aquelas coisas, escolhi peixe frito, salada, não foi? Se calhar, se tu disseste isto, mas vê se não te enganaste, não, pronto, vamos lá ver, acho que o preço aqui todos adicionou a taxa, adiciona a quem? A taxa, taxa para quem? O IVA, acho que preços são sem IVA, por exemplo, agora foi para lá, acho que preços, acho que preços são com IVA e aqui são sem IVA, tem que acrescentar, tem que acrescentar, tem que acrescentar o IVA, acho que não, acho que não, tem internet, existe, não já, dois destes, e já vê aqui o nosso pizza, é por isso, é muito mais lenta, vamos lá ver, é muito tomate, depois, é muito quente, mas é muito tomate bem banhado é muito tomate vou ter que usar os meus não consigo cortar com a câmera vamos a levar aqui a massa da pizza fininha é mas é fininha como estou a ver é muito tomate acho que as igrejas gostam muito de tomate o tomate é forte não é que eu gosto muito de tomate mas olha agora é gramar e é gramar está bom fora do tomate o queijo não tem queijo o queijo tem queijo não tem queijo mas o queijo tem queijo esta não não leva queijo o queijo até desfaz vai logo que ficas com as caixas ai depois te partes dos dentes ai vou experimentar aqui a ver o queijo não tem queijo não não tem queijo não é porque as mãos não tem queijo aqui a lúcia vai fazer a poluição a lúcia vai fazer a poluição pois logo por azar não tem queijo mas é não é? é porque é assim pois é mesmo assim pois infelizmente parece que não tem queijo se tem uma camadazinha tão pequenina não tem não não esquece ver aqui as tirinhas paciência é o que é espera deixa deixa espera um bocadinho então o que é que achas disso o que é que é essa porra o que é que é essa porra é chocados de massa é massa é bolinhas de massa bolinhas de massa bolinhas de massa com porno de tomate os turianos gostam de tomate é tomate com tudo bolinhas de massa com tomate não sabe nada né é espero que a salada seja melhor a lúcia peça não está habita todas estas comidas vai ficar com fome não há prova não há prova isso não há prova isso diz lá lúcia o que estávamos a dizer da comida isto não há ladinho estávamos a dizer que isto não tem gosto nenhum não é? isto não tem gosto aqui chegaram para aqui uma lata de tomate olha não é? ela estava a dizer por isso tinha comprado uma lata de tomate e tinha comido sabia melhor é só tomate é só tomate é só tomate e jogar aquela porra de dente e já está então está posto nos oréguazinhos e tal não é? os temperos são muito não é só nada não é só nada não é tipo tempero não tempero as coisas isto é a mesma coisa de jogar para aqui um porra de tomate está feito não é bocado de queixa nada pois se quer dizer sabonho também é a mesma coisa A gente já limpei a pizza agora vamos lá comer uma 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 vamos lá ver vamos com vamos com vamos com uns uns mas isso não me sabe nada espera para o resto parece que eles que estavam lá na feira a vender isto é mesmo só massa, estão a ver olha aqui essa massa não tem nada parece aquele bonitinho que está com o pão é o que isso parece olha o que tínhamos de massa o resto até como gostas a Lucila agora vai comer isso é uma soja isso é o que é? vinagre é vinagre eu gosto muito disto é o que há está a ver o que é que ela gosta mas fica fininho está a ver é moedo de sal moedo de sal grosso para fino vai ver se ela gosta mais disto agora e agora menos com a maruxa mas que é a minha boca mesmo grande não andava a comer isso só de uma vez quando é pequenina tem uma boca pequenina é que o diga agora risa olha já está a tornar a comida toda boa está lá meio cheia a pupa pupa que é a melhor coisa que tens e a salada e a salada e a salada porque é temperada por ela se não fosse estava lixada foi a primeira e última vez pelo menos olha é sempre assim a Itália é sempre assim olha é sardinha é sardinha é sardinha ou sardinha lula é isso um camarão e uma melhor me disse não é gostinho não é gostinho camarão sardinha lula é é é mau é não gosto de sardinha é 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 Já está melhor pronto. Só passou que vou por isto agora. O resto não há prova. Estava a dizer que lá não tínhamos estes de Agostinho? Não. O que é que estão diferentes estes dos outros de Portugal? Estes são da Água Salgada. Ah, são da Água Salgada? Estes são mais gostosos. Estás a tremer porquê? Ah, isso é um alface tipo frisado, o que é mesmo isso? Porque são aquela rúcula meneca. É a bicha alface, pois é assim. Ah, pois. É diferente da nossa alface. Está comeste? Está comeste? Não queres uma salada? Já te fartaste disto. Não queres uma salada? É o que? É uma barra de boca? É couve. É só couve. Uma salada de couve. Ainda bem. Barato? Ainda bem que foi barato, mas e caro. Quanto é que é? Uma porcaria daquelas. Foi 43,5. Estava lá. 43,5, com a cola 3 euros e tal, o que é que foi? Estava lá. É lá, porra. Uma porcaria que não... Olha, ainda... O gosto foi aquelas sabinhas, aquele bocadinho de... A salada. A salada tinha dois pecados de alface, uns pedações de tomate, que o tomate não sequer sabe nada. É sim. E o resto era couve. É sempre só com massa, não é? Era só massa. Se não fosse a massa só... Bora. Aham. E a tua coisa... Aquilo era uma coisa... Será o tomate onde é que estava? É que é? É uma massa fina com um porradão de tomate em cima daquilo e está feita. É... Acho que devia ser um tomate de tomate que compra, com certeza. É... Acho que aquilo era daquela poupa aí dos pacotes. Dos pacotes, sim. É cá por aí. Que se olha lá tão bonito. Ahhhh... Não vai ver o barco? Ahhhh... Ahhhh... Tem que tirar uma fotografia para mandar a arroz, para começar a descobrir onde é que é todo. Ahhhh... Ahhhh... É isso. Ahhhh... É aquele barco que já que não é de onde andarem. São feios. Quais? E com os grandes? Sim. Eu tenho que tirar os transportes. Ah. Estão alguns... 100 euros para não é nisto? É? É. Ah então não podemos. Podemos, podemos não é? Só que é... É... É muito caro. Já paguei mais por outra coisa, não é? Mas... Não é... É... Podemos, podemos. Poderá cá, não é? Ou seja lá... Mais cocinês é que estou contigo. Diz-se é três pocheus para aí. Haah, haah... Nada, haah, haha. E duns seteus, pensá-me ia ficar com uma boa recroteção de mim. Haah, haha. É, eu sei... E duns seteus, pensá-me ia ficar com uma boa recroteção de mim. E duns seteus, pensá-me ia ficar com uma boa recroteção de mim. Porque nós pensá-me ia na esse barco. Haah, haah. Na precisa? Tá. Está bem. Para a Veneza... E como estão a ver a moita? Estás em Finesa? Pois estás em Finesa! Estão! Estão a ver? Isto é os carros do Isto aqui! Isto é a praça de São Marcos! É a famosa praça de São Marcos aqui! Não é por meio! Uma ponte com comércio em cima! Estás feitas à mão! Olha! Temos ali um barco! Cargar e descargar! É isso! Antigamente era uma colónia de luprosos! Tem três ali! Tem dois dedos! Os ossos do dragão! São aqueles três ali! Estão vendo aqui? Um, dois, três! Não dão conta de água eles aqui! É assim para agora correr dia e noite! É! Temos de tocar os dois no coração! Onde é que está o coração? Está do outro lado da arcada! Esta ponte é onde se encontrava aqui prostitutas vinham para aqui para esta zona! Divisão do quê? Viu o pessoal ali tudo à batatada? Mas a divisão do quê? Até era entre os grupos! Os grupos andavam aqui à porrada aqui em segundo esta ponte! A ponte dos prisioneiros! Os prisioneiros passavam ali por aquela ponta! E este é o barco Vaporetto! Que é aqui o autocarro aqui da região! E vamos ao mercado de barco! As águas do nosso são maiores do tamanho! Capeixinho! Vamos lá a ver! A chicletinha é para mim? É para ti! Complementos da Lúcia! Barato é? Ainda bem que foi barato mas é caro! Quanto é que é? Uma porcaria daquelas! Trazer dinheirinho! Trazer dinheirinho! E o que me não presta! Pois! Mas pois é isso! Paris! Torre Eiffel! Paulo! Lúcia! Bienvenuto à Veneza! Encontramos no Sara! Estamos por Marrocos! Da Serra de Nevada por Londres por Gibraltar! E na Ilha Terceira? Nas Berlengas! E na Ilha Terceira? Opa! Opa! A CIDADE! A CIDADE! E na Ilha Terceira! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL